Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 25 do curso de Matrizes Determinantes e Sistemas Lineares. Vamos à aula de hoje. Na aula de hoje, vamos falar das propriedades dos determinantes. As propriedades, você vai usar essas propriedades para responder ao valor de alguns determinantes. Veja a primeira propriedade, propriedade 1. O valor do determinante será igual a zero quando o determinante vai ser igual a zero. Temos vários casos. Primeiro caso, todos os elementos de uma fila forem iguais a zero. Ora, se todos os elementos de uma fila forem iguais a zero, o valor do determinante será igual a zero. Nós não vamos demonstrar essas propriedades, mas você precisa ter elas ali memorizadas. Segundo, duas filas paralelas forem proporcionais. Se duas filas paralelas forem proporcionais, o valor do determinante será igual a zero. Terceiro, uma fila for combinação linear de filas paralelas. Quando eu falo de filas, as filas podem ser linhas ou colunas, mas precisam ser paralelas. Então, se uma linha ou uma coluna for combinação linear de outras linhas ou de outras colunas, o valor do determinante será igual a zero. Então, essas três propriedades produzem um determinante com valor igual a zero. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, o exemplo A. O valor desse determinante que você está vendo no exemplo A é zero. Por quê? Porque, olha, olhe os elementos da terceira coluna. Na terceira coluna que você está vendo aqui, todos os valores são iguais a zero. Observe, zero, zero, zero. Portanto, se você calcular este determinante, o resultado será zero. Quer dizer, todos os elementos da terceira coluna são iguais a zero. Logo, o valor desse determinante será igual a zero. Interessante, não é? Outra propriedade, propriedade B. Diz assim, o valor desse determinante também é igual a zero. Por quê? Observe a terceira linha e a primeira linha. A primeira linha você tem 2, 4, 3, 0. E a terceira linha também tem 2, 4, 3, 0. Logo, essas linhas, a primeira e a terceira, elas são proporcionais. Se são iguais, são proporcionais. Portanto, o valor do determinante será igual a zero. Então, a terceira linha é igual a primeira linha. Logo, o determinante será igual a zero. Prosseguindo mais um pouco. O exemplo da letra C. Aqui, nesse exemplo, temos um determinante cujo valor dele é zero. Por quê? Olha a primeira linha. A primeira linha temos como elementos 2, 1 e 3. E se você olhar a terceira linha, nós teremos 6, 3 e 9. Há uma relação entre a primeira e a terceira linha. Essas duas linhas, elas são proporcionais. Observe, eu pego, se eu multiplicar a primeira linha por 3, eu vou ter 2 vezes 3, dá 6. 1 vezes 3, dá 3. E 3 vezes 3, dá 9. Portanto, a terceira linha é o triplo da primeira linha. Logo, essas duas linhas são proporcionais. O que produz o valor do determinante? Zero. Temos outro exemplo de... No exemplo de, nós temos um determinante com o valor também igual a zero. Mas por quê? Olhe para a terceira coluna. Se você olhar para a terceira coluna, você vai observar que essa terceira coluna é igual à soma das outras duas. Se eu fizer 2 mais 1, dá 3. Olha lá. 5 mais 2, dá 7. 6 mais 1, dá 7. Isso quer dizer que a terceira coluna é igual à soma das outras duas colunas. Então, a terceira coluna é a combinação linear das outras colunas. Portanto, o valor do determinante será igual a zero. A terceira coluna é a soma das outras duas colunas. E aí, observamos as propriedades. Temos mais propriedades, tá? Então, guarde, antes de prosseguir, essas três propriedades. O determinante será zero se todos os elementos de uma fila forem iguais a zero, se duas filas paralelas forem proporcionais, e se uma fila for combinação linear das filas paralelas. Aí, o determinante será igual a zero. Prosseguindo para a mais propriedade. A propriedade 2. Observe a propriedade 2. O valor do determinante não altera quando? Bem, o valor do determinante não altera quando? Quando trocamos, na mesma ordem, linhas por colunas. Se você trocar, na mesma ordem, linhas por colunas, o valor do determinante dessa nova matriz vai ser o mesmo valor do determinante anterior. Ah, mas se você troca linhas por coluna, você vai ter a transposta. Assim, podemos afirmar que o determinante da matriz A é igual ao determinante da transposta de A. Se você pegar a matriz A e calcular a transposta, o determinante da matriz A vai ser igual ao determinante da transposta de A. Uma propriedade interessante. A matriz A tem o mesmo determinante que a transposta dela. Outra propriedade é a seguinte. O valor do determinante não altera quando adicionamos a uma fila uma outra fila paralela, multiplicada por uma constante. Que interessante. Se você pegar uma fila, adicionar a outra fila paralela, onde essa fila paralela estaria multiplicada por uma constante, por um número, o valor do determinante será o mesmo. É mais ou menos como se uma fosse a combinação linear da outra. Uma é a combinação linear da outra. Então, essas propriedades produzem os mesmos determinantes. O valor continua sendo o mesmo. Vamos ver um exemplo aqui. Exemplo A. Você tem um determinante que é igual ao outro. Por que há essa igualdade entre esses determinantes? Por que? Observe que aqui você tem uma matriz A. Aqui você tem a matriz A. Então, você está com o determinante da matriz A. E aqui, essa matriz é quem? Olha, a primeira linha era 4, 2, 3. Nessa outra primeira coluna é 4, 2, 3. A segunda linha era 0, 1 e 4. Aqui a segunda coluna é 0, 1 e 4. E a terceira linha era 3, 2 e 4. Aqui a terceira coluna é 3, 2 e 4. Portanto, essa matriz é a transposta da matriz A. E acabamos de ver que o determinante de A é igual ao determinante da transposta de A. Então, esses determinantes são iguais com certeza. Eles são iguais com certeza. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Outro exemplo. Esse exemplo B está dizendo que esse determinante é igual a 12. Por que esse determinante é igual a 12? Porque você calculou ele. Então, nós calculamos esse determinante. Agora, tendo esse determinante que já foi calculado em algumas aulas anteriores que deu 12, eu vou transformar em outro determinante que também tem como resultado 12. Veja só, considerando que esse determinante é igual a 12, eu pergunto qual é o determinante da seguinte matriz. Eu vou repetir a primeira linha, que é 3, 1 e 0. Agora, o que eu vou fazer? Vou aplicar aquela propriedade ali. A última propriedade, que dizia, quando adicionamos a uma fila, uma outra fila paralela, multiplicada por uma constante, o valor do determinante não altera. Então, eu vou produzir um determinante com o mesmo valor, tá? Então, para fazer isso, eu vou multiplicar a primeira linha, essa primeira linha aqui, que eu tenho, que é 3, 1, 0, por menos 2. E vou somar com a segunda linha. Então, no lugar da segunda linha, eu vou botar o resultado dessa conta. Se eu multiplicar a primeira linha por menos 2, fica assim, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Mais 0 dá menos 6. Multiplicando a primeira linha por menos 2 e somando com a segunda. Ó, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Mais 1, menos 2 mais 1 dá menos 1. Agora aqui, ó, 0 vezes menos 2 dá 0. Mais 0 dá 0. Agora, eu vou fazer uma outra operação na terceira linha. Eu vou substituir a terceira linha pela primeira linha multiplicada por menos 3 e vou adicionar a terceira linha. Então, eu vou fazer assim, ó. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Mais 6 dá menos 6. Ó, 1 vezes menos 3 dá menos 3. Mais 2 dá menos 1. 0 vezes menos 3 dá 0. Mais 4 dá 4. Então, eu realizei essas operações aqui e cheguei a esse determinante. Mas, a propriedade diz que quando você multiplica uma fila por uma constante e soma com a outra, o valor do determinante não altera. Portanto, se ele era 12, continua sendo 12. Continua sendo 12 esse determinante. Continua dando 12. 12 é o resultado dele. Interessante. Se você quiser, você pode até calcular o determinante. Calcula para conferir. Espero que você tenha acompanhado e que grave essas propriedades. Na próxima aula, teremos mais propriedades. Depois, resolveremos vários determinantes aplicando as propriedades. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá. Obrigado e até a próxima aula.